É aquela história bonita agora, meu diretor? Ah, e o bailarino, Robson, você é um talento. Que bom que eu tenho você do lado, que bom. As histórias que o povo gosta aqui no programa da família brasileira. A nossa repórter, Miriam Gervásio, dá uma olhada, gente, aquela menina. Vocês vão ficar encantados com ela. Chegou essa história pra gente, ah... Geraldo, tem que ser pro domingo show. Essa menina tem só 12 anos de idade. Agora, pensa numa garota, pensa numa menina. 12, 12! Marquinhos canta, ela tem uma voz, vai estar comigo aqui no palco. E ela é fã desta cantora, que inclusive já está aqui, daqui a pouco vai estar no palco. Aline Barros! Ela é fã, ela é fã da Aline Barros. E o seu nome é Stephanie. E ela fez essas canções aí, um instrumento pra unir a família dela. Os pais dela vendem peixe numa feira. E do lado da barraca, ela chama atenção por quê? Ela canta, canta e arrecada dinheiro. E com essa ajuda, com a venda dos peixes, ela ajuda a pagar as despesas da casa. Histórias do povo, que só a gente sabe contar, com emoção e com amor, que você vê agora. Miriam. Essa é Stephanie, uma garota de apenas 12 anos, mas que tem um vozeirão capaz de fazer qualquer um parar para escutar. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Na voz de Stephanie, as músicas parecem mais que simples canções. E nos fazem viajar, acreditar. E pensar que tudo começou quando ela tinha apenas 4 aninhos. E aí, a partir do momento que eu fui crescendo, crescendo, eu fui percebendo que a música era uma chave que você abre aquela porta e você encontra os seus sonhos. Desde então, Stephanie não parou. A menininha de Vitória percorreu inúmeras igrejas Brasil afora, cantando música gospel. Com muito sacrifício, gravou até um CD, que hoje ela vende na feira de peixe de Vitória. E graças ao talento e à fé, conseguiu unir novamente os pais, que estavam prestes a se separar. Quando nós estivermos vivos, com saúde, nós vamos fazer de tudo para realizar o seu sonho. E sonho é algo que não falta para Stephanie. Eu encontrei um sonho que eu nunca vou querer soltar esse sonho das minhas mãos, porque eu sei que esse sonho eu vou levar para toda a minha vida. Apesar de ser muito fã de Aline Barros, uma das cantoras gospel mais famosas do Brasil, Stephanie não conhece a artista. Esse momento especial vai acontecer ao vivo, no palco do Domingo Show. Está no ar, mais um sonho de domingo. Oi gente, vejam só que lugar bonito que eu vim parar. Nós estamos em Vitória, capital do Espírito Santo. Eu não vim até aqui para contar casos de pescador não, viu? Nós viemos aqui para mostrar um talento. Uma menina que tem apenas 12 anos, mas tem um vozeirão potente que vai te impressionar. O meu oiro não me abandonou, ele está instituindo o meu coração, me dando acabamento de poder e fogo e ilusão. O talento, é claro, começou desde cedo, quando ela tinha apenas 4 anos. E hoje, Stephanie, tem um grande sonho, viver da música, levar a música para cada canto onde ela for. E quem despede a casa do oiro me verá, sendo amassado pelas suas mãos, sendo renovado de poder. Com a equipe do Domingo Show, ela vai conseguir chegar onde nunca imaginou. Você vai sabe para onde? Você vai para o palco do Domingo Show, para todo o Brasil te ver. Vocês vão acompanhar, a partir de agora, com a gente, uma história muito especial, uma história muito bonita. Vem comigo? Vamos lá. Para garantir que a surpresa acontecesse de maneira bem especial, contamos com a ajuda da mãe dela. A Stephanie é filha de peixeiros. E por isso ela vive aqui nessa região de Vitória, que é conhecida como Vila dos Pescadores. Mais precisamente no bairro Jesus de Nazaré. Detalhe, hein, gente? Nós estamos indo para a casa dela, mas ela não tem a menor ideia que o Domingo Show está chegando para falar com ela. Aparecer no Domingo Show sempre foi um grande sonho da Stephanie. Ela sabe que a mãe já vinha mandando cartas e tudo mais. Mas ela não sabe que a história dela foi escolhida pela nossa produção. O meu oleiro não me abandonou. Ele está restituindo o meu coração. Segundo a mãe, Stephanie, além de não imaginar que estamos chegando, também já tinha perdido a esperança que um dia poderia aparecer no Domingo Show. Ela já tinha desistido. Ela tinha desistido? Desistido de chamarem ela. Ela falou que vocês não vinham chamar ela mais. Imaginem só quando Stephanie descobrir que o Domingo Show veio conhecê-la. Será mesmo demais? Como é que você acha que ela vai reagir quando a gente chegar lá? Porque você falou que ela assiste o programa. Então, quando ela nos vê, com certeza ela vai saber que se trata do Domingo Show. Pelo que eu conheço, Stephanie... Stephanie, nossa, ela vai ficar muito emocionada. A Elisângela vai chamar ela e aí a gente vai ver o que vai virar, se ela vai gostar ou não da surpresa. Manda ver, Elisângela. Sem desconfiar do que a esperava do lado de fora, Stephanie se faz de difícil, mas acaba vindo. Vem logo! E aí... A garotinha leva um baita susto ao nos ver e parece nem acreditar no que está acontecendo. Eu não acredito. Nossa. Ei, você é a Stephanie? Sim. Você que é a cantora do peixe? Sou. É? Você viu a surpresa que a gente te fez? Fiquei sabendo que você já estava falando assim, ó... Ah, esse pessoal do Domingo Show não vai vir aqui em casa, não. Não, já cansei de escrever, já cansei de mandar carta. Foi. Você já estava desistindo? Já. Então vai embora. Não, vai ficar aqui comigo. Feliz? Muito, estou. Nossa, não acredito, meu Deus. Não estou acreditando. Nós viemos aqui só para te ouvir, nós viemos aqui só para te conhecer. Nós estamos encantados com a sua história e principalmente com o seu pai. Eu estou doida para te ouvir agora, cantar e tocar, só que de pertinho. Não me deixa aqui fora só te ouvir, não. Eu vou entrar. Viu? Podemos entrar? Claro. Aí você calma um pouquinho. É. Stephanie vive com o pai, a mãe e outros dois irmãos na periferia de Vitória. O local onde a família mora é bem simples, mas de encher os olhos. E esse cenário, é claro, serve de inspiração para a garota, que é conhecida na região como a cantora do peixe. E não pensem que ela acha ruim o apelido. Pelo contrário. Stephanie tem muito orgulho dos pais, que são peixeiros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, é hora de ouvirmos ela cantar de pertinho. Eu estou cheia de perguntas para fazer para a Stephanie, mas eu sei que ela está ainda naquela fase da emoção. Pois é, nem estou acreditando, sinceramente. Mas pode acreditar, eu estou aqui mesmo. Viu? Eu quero que ela cante logo, porque eu estou doida para ouvir ela cantando e tocando aqui. E depois a gente começa a fazer um monte de perguntas e ela contar um pouquinho da história. Pode ser? Pode ser. Pode começar cantando, então? Mesmo nervosa, sai? Sai. Vamos lá. Quando a noite fria cai sobre mim No deserto eu me encontrei Me fui cercado por exibir, por faraó O senhor vai ficar impressionado com a voz de Stephanie Sei que o teu fogo cairá sobre mim Faz só voz, sem violão Só um pedacinho de um refrão aí, só para a gente poder ouvir a potência da sua voz A mesma música, pode ser? O que você quiser, você é que manda aqui Então eu direi Oh, oh, abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando Em sua presença Senhor É uma garganta de ouro Está explicado agora porque Stephanie encanta a todos por onde passa E claro, está explicado também o porquê de mesmo tendo apenas 12 anos Ela já ter percorrido tantas cidades Brasil afora Muitos me perguntam o porquê de estar dentro de mim O poderoso é o Senhor nosso bem E sabem como tudo começou? Por ela mesma Foi Stephanie quem descobriu o próprio talento Sua mãe disse que você começou a cantar depois que você foi para a igreja Foi Né? Que antes você não cantava Não, eu não cantava Mas por quê? Porque normalmente criancinha canta quando está ouvindo uma música, na TV, alguma coisa assim Você não cantava? Não, eu não cantava Mas eu gostava bastante das cantoras Antigamente, quando eu era pequena, eu só escutava Damares Eu só gostava de Damares, eu não conhecia esses cantores que eu escuto hoje Mas eu gostava bastante, mas eu comecei realmente a cantar Foi na igreja Foi de você que despertou essa vontade? Foi, assim, foi coisa de Deus mesmo Eu pedi oportunidade, o pastor, o pastor me deu oportunidade Eu cantei e eu realmente vi o dom que o Senhor tinha me dado E eu reconheci, entendeu? E bota dom nisso Stephanie tinha só quatro aninhos quando pegou no microfone pela primeira vez E ela lembra até da música que cantou na ocasião Eu contei a Damares, aquela sabor de mel O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi O que foi sair sem resposta Por quê? Porque em tudo Deus lhe mostra Uma solução Até nas cinzas ele clama E Deus atende Me protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Com quatro anos Você foi pra frente Do altar Foi E cantou? Cantei E meu pai e minha mãe Estavam passando por um momento muito difícil Dentro da família deles E a minha família foi totalmente restaurada Através do meu louvor E eu tenho muito orgulho Muito... É muita paixão Da música, entendeu? E eu me sinto uma pessoa muito honrada Por ter feito parte de uma história maravilhosa na vida dos meus pais Stephanie é uma garota sensível, talentosa e que sonha algo O meu sonho é ser aquela cantora muito profissional Ser aquela cantora Alcançar os meus sonhos Alcançar o meu lugar, entendeu? E o meu sonho realmente é ser a cantora mais profissional Que a pessoa já viu, entendeu? Quem é o seu espelho? Quem é, digamos assim, o seu foco? Quem que você acompanha e gosta muito? Quem faz o seu coração aí estremecer? A Aline Barros Ela é, tipo, a cantora Que eu Me espelho Porque toda vez que eu escuto a Aline Barros Dá vontade de eu chorar De alegria? De alegria De felicidade De emoção Porque ela Ela transmite O que ela Ela fala E transmite o que ela está Passa para as pessoas O que ela está sentindo, entendeu? E a música que você mais gosta É... Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre E ainda hoje Elas vão se encontrar No palco do meu show Ressuscita-me Acho que eu já vou pegar um autógrafo dela Porque isso aqui vai explodir no Brasil inteiro De uma certa forma Sabe? Isso aqui vai fazer tanto sucesso Acho que depois vai ser difícil Eu conseguir falar com você Será que você vai dar moral pra mim? Nossa! Será que você vai me dar aquele abraço de novo ali? Com certeza! Quem vê essa garotinha tão meiga Não imagina as dificuldades Que ela e os pais passam Para manter vivo o sonho de ser cantora A vida de quem escolhe a música como profissão Não é fácil não Né? E a realidade da Stephanie É difícil É complicada Ela é filha de peixeiros Os pais trabalham duro Noite e dia praticamente na banca Você tem outros dois irmãos Não é? Tem A família vive aqui na periferia de Vitória E tudo que a Stephanie consegue É abaixo de muito suor De muita luta Tudo foi feitinho Tudo foi esforçado Pela honra e a graça de Deus E realmente eu não tenho que agradecer Se eu fosse Se eu fosse agradecer o Senhor Por tudo que Ele fez na minha vida Eu ia ficar Praticamente o ano todo Existem duas pessoas também Que elas Sinceramente Não tenho o que dizer São os meus pais Eles são a base de tudo Eu não tenho o que agradecer a eles Eles são A minha vida Eu amo os meus pais Amo os meus pais Vamos falar com os pais Que eu já estou vendo aqui O papai já está emocionado Creio que Tu és a vida Creio que Não há uns igual a Ti Jesus eu preciso de Ti Por que você diz isso? Pelo apoio? Pela força? Por tudo Não tenho o que dizer deles Sinceramente Se fosse para escrever Ou dizer O que eles são Não dá Não é todo dia Que eu ouço Uma declaração dessa Viu, Jones? É, fico muito grato Fico muito grato Eu que tenho que agradecer A Deus Pela filha Pelos filhos Que me concedeu Então eu fico muito feliz Em ouvir isso Isso daí é uma injeção De ânimo Para mim E ela pode ter certeza disso Que enquanto mais estiver vivo Com saúde Eles vão fazer de tudo Para rezar o seu sonho Desde que Stephanie Começou a cantar Os pais Sempre deram O apoio total Isso inclui Gravação de CD Compra de um bom violão E companhia Nas viagens Que ela faz pelo Brasil Recursos de sobra Que nada Amor Muito amor Elisângela e Johnny Sonham junto com a filha Uma hora que eu chego em casa Chorando Falo Minha esposa Amor Não estou aguentando mais Pegar peso Não estou aguentando mais Trabalhar no sol Minha pele está queimada Não aguento mais Tanto dando trabalho Pegar peso Minha coluna dói Aí a Stephanie chega da escola Com o CD dela O violão Começa a cantar Aquilo ali da força Gente não tem Porque é o sonho dela Se eu parar agora Eu não vou conseguir Pagar os clipes dela Não vou conseguir pagar A rádio Para tocar a música dela Eu tenho mais dois filhos Para fazer o pré-vestibular Então eu não posso parar Eu tenho que continuar Trabalhando Bate sol De chuva Até O dia que Deus realizar Cumprir Com a promessa Na vida dela Para gravar o CD Que hoje Stephanie vende nos ônibus Na feira de peixe Também foi preciso um grande investimento Onde ela ia cantar Em alguns lugares Fora do estado Em algumas igrejas Deus usava pessoas E falava Eu via você num CD E tal E aquilo ali foi alimentando nela Deus foi colocando isso No coração dela E Chegou um momento Que Tinha que gravar Tinha que ter um CD A primeira dificuldade Foi Ter o CD Pagar o CD E eu achei Que estava bem Aí vem a maior dificuldade Vender o CD Porque antes Todo mundo Todo mundo queria o CD Depois que o CD sai Você vê que É muito CD Para pouca gente Stephanie então Decidiu que faria Sozinha A própria divulgação Eu fui numa loja Mas eles deixaram O CD no fundo Entendeu? Tipo Esse CD Deixem no fundo Que talvez venda E aí eu falei Mãe Já chega Chega Eu vou vender Esse CD Na feira E eu tenho certeza Que eu vou vender E vai ser uma bênção E foi uma bênção Até hoje O meu aleiro não me abandonou Ele está instituindo o meu coração E dando acabamento de poder E fogo e ilusão Eu vendi As pessoas foram sendo Comovidas Chorando E foi uma coisa Eu soube que no primeiro dia Você vendeu? Eu vendi Foi No ônibus Na verdade Eu vendi 25 CD Na feira E eu vendi 30 No primeiro dia Só no primeiro dia? Foi Quanto cada um? Dez Você imaginava que venderia? Não Não Eu fiquei Meu Deus Olha quantos CD Eu vendi As vendas É claro São importantes Para a família Mas Stephanie Deixa claro Que o desejo dela Vai muito além disso Meu sonho Não é de Eu vender O meu CD É de Ir lá E através de mim Aquela pessoa Ser resgatada Da onde ela foi Da onde ela estava No lixo E ser restaurada E ficar no topo Com Jesus Fé renovada Você quer ser Um instrumento de Jesus Quero E vou ser Em nome de Jesus Mas que foi muito difícil A gente conseguir isso tudo E aqui É como eu disse Não tem dinheiro sobrando Não tem luxo Nada disso Estão vendo aqui? Eles, Angela e o Jones Estão de uniforme Eles pararam De trabalhar Nesse momento Para dar entrevista aqui Mas daqui a pouco Compromisso chama E por falar nisso Já está quase na hora Dos pais e Stephanie Irem para a Feira do Peixe Mas antes Vamos ouvir mais um pouquinho Dela cantando Vamos fazer aí Uma música bem bonita Bem especial Para todo mundo Que está assistindo a gente Vamos Olha para lá Não há nada igual Não há nada melhor O que se compara A esperança viva Com a presença Provei e vi Mais doce amor Agora o trabalho Agora o trabalho nos espera É assim No meio da feira Entre as vendas De peixe Como vocês estão vendo Aqui Que a Stephanie Mostra a música dela E tenta atrair As pessoas Eu vi que você estava Pertinho observando Um vozeirão Que ela tem Sim Cantou muito bem Você sempre está aqui na feira? Às vezes Eu venho às vezes aqui Com a minha mãe Cadê a mercadinha aqui? Não vai dar mercadinha Vem Aqui tem uma moção Mocinho Elisângela A sua banca já ficou conhecida Como a banca da cantora? Banca da cantora É Resolvem a música Aplaudem Às vezes deve ceder Desgosto Da cantora dos peixes A Stephanie A seus para Para te ajudar Ou ela fica só Com o violão mesmo? De vez em quando É difícil Não deixa ela Botar a mão no peixe não Por causa do CD Sinzelo Por causa do violão De vez em quando Dá uma força É só às vezes Dia de sábado e domingo Se são as verbais Para comprar os peixes Aproveita e me escuta A minha voz E com o professor E quem descer Da casa do oleiro Te verá Sendo afinado Pelas suas mãos Sendo renovado De poder Ela canta muito bem Ela tá de parabéns Eu vi que você tava comprando peixinho Só de olho É verdade Ela é uma ótima profissional Enquanto Stephanie Vende os seus CDs E canta Eu dei uma fugidinha Para explicar Uma coisa Para vocês Todos aqui Acham que a reportagem Já chegou ao fim O pessoal já Mordiu Os clientes já foram ali Confrontaram a Stephanie Só que tá falando Um detalhe muito importante Dessa história toda Vem cá, Gabi Vem cá Chega aqui A gente vai convidar a Stephanie Para se encontrar Contar pra ela Que ela vai se apresentar No pópulo do mundo show Todos aqui, ó Todas essas pessoas Que acompanham Mas tem vários anos Que sabem O que é dela Vão lá Presenciar Vão lá Vão assistir A gente faz esse podcast Vão lá Vamos dizer pra ela Que tem mais um detalhezinho Pra contar Vocês sabem que o grande sonho Papai e mamãe já sabem Mas os amigos Sabem que o grande sonho dela É fazer sucesso No Brasil É levar o louvor A palavra E o dom Em cada cantinho Desse Brasil E do mundo Hoje Ela tá pelejando Ela tá tentando Do jeito que dá É vindo aqui pra feira Né? No meio De todos vocês aqui Tentando mostrar o trabalho dela Seja dentro do ônibus Mas a gente sabe Que quando O cantor Consegue ir Pra um programa Pra uma emissora Importante As portas, né? Todas se abrem Você já tá imaginando Aí Você vai sair Você vai sair, Stephanie Aqui da Feira do Peixe De Vitória Você vai saber pra onde Você vai pro palco Do Domingo Show Pra todo Brasil Te ver Você vai fazer Muito sucesso, Stephanie O céu é o limite Agora pra você Pra mim Vocês me conhecem Há quanto tempo Que eu entro Na casa De todos vocês O que vale pra mim É ter esse povo Perto De mim E Contar histórias Pra mudar Essas histórias Aline Mais uma vez Te diz Fora do ar E agora pra todo mundo Que bom te receber aqui De novo Tudo bem? Obrigada, Geraldo Uma alegria Poder estar aqui de novo Com você Com toda a sua equipe Esse povo lindo Obrigada E o bacana Que você vem aqui Pela Pela segunda vez Pra participar De uma história Entrar no meio De uma história De uma menina Que canta E que tem Você como referência Então E são poucos os artistas Que tem a nobreza Da alma Eu sempre falo isso Tem cara que só Quer ganhar dinheiro Tem cara que Quer só subir no palco E esquece Que quem colocou ele No palco Quem fez vender Foi o povo E muitos Só conseguem Ser bonzinhos Com a câmera ligada Tirou Então são poucos Que tem a dignidade De vir E chegar perto Como você tá vendo Hoje Porque essa menina Você imagina Aquela que te encontrar Aqui no palco Eu fiquei muito feliz Eu fiquei Até me emocionei Com a história Da Stephanie Uma história Muito linda De muito esforço De perseverança E não deixar morrer O sonho do seu coração E eu tô muito grata A Deus Porque Nas minhas orações Eu tenho pedido Pra realmente ser Um instrumento de Deus Pra abençoar as pessoas Pra ser referência Nesse tempo E eu pude ver isso Na vida da Stephanie E eu tô com o meu coração Assim Batendo mais forte Também Com muita expectativa Pra conhecer a Stephanie De pertinho Você imagina Na hora Que ela aqui no palco Encontrar Com você Que canta agora Aline Barros Do Domingo Show Programa da Família Brasileira Venha o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pés sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita Que não falha Durante o dia O sol não pode me ferir Com Ele a noite Eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro Vem de Deus Não paro de olhar Para os montes Ele não descansa Ele é Guarda de Israel Rei da terra E também Dom do céu Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Meu socorro Vem de Deus De olhar para os montes Ele não descansa Eu e eu Guarda de Israel Rei da terra E também Todos os céus Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Meu estado Fez tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelado Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra revolveu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem quanto poder Eu preciso Se você precisa Levanta as suas mãos agora mesmo Declare Remove a minha pedra Me chama pelo nome Ressuscita-me Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Mais um milagre Que toda tensa hora Me chama para fora Ressuscita-me Renove a minha fé Ressuscita-me Muda, muda, muda Vem a chorar Muda, muda, Senhor A história daqueles que estão aqui Levante a sua voz Levante a sua voz Reclare Me faz um milagre Me torna nessa hora Eu vou me mudar Revolve Revolve a minha pedra Me chama pelo nome Oh, oh H鉄 Muda, muda, muda Resuscita! Somos sonhos Resuscita Tem Deus Muda, um milagre Me pode pensar Só para fora Ressuscita-me O meu Senhor Palavra para os meus pés, é tua palavra Luiz para o meu caminho Palavra da tua casa, eu não tiro os pés Quero ouvir tua voz As minhas mãos, vem direita, santo nome Levantarei as minhas mãos e gritar Quente, quente, quente Tu és santo Tu és santo Tu és santo Aline Pagos Brasil Caramba Vai que tu canta, hein, mulher Pelo amor A gente fica aqui ouvindo É bom cantar, é bom louvar Jesus, Geraldo E aí vem uma energia boa É bom demais E outra coisa, Aline, você sabe disso porque você viaja esse Brasil inteiro Então você sente a energia desse povo E eu vi várias pessoas, o interessante Muitas pessoas aqui tomadas, chorando Porque todos nós temos os nossos problemas Não dá pra ser feliz 100% de segunda a segunda Então você sabe a importância que a música que chega no coração e na alma tem, né? É verdade Nós fazemos parte Vivemos num tempo onde Estamos aí cercado, né, de problemas A crise chega, a tempestade vem Os ventos chegam soprando contra a gente Mas uma coisa eu tenho aprendido, Geraldo Eu tenho aprendido que no meio da crise A gente pode caminhar sobre as águas E a gente pode vencer Quando a gente ouve a voz de Jesus dizendo vem Aí a gente vai confiando nele Naquilo que ele fala, naquilo que ele diz Com esperança, com fé no nosso coração E nós vamos caminhando, caminhando, caminhando E vencendo Pega aqui por favor Extraordinária graça Aqui ó, fecha aqui Lindo trabalho, é lindo? Ficou maravilhoso Obrigada, foi um tempo muito especial O dia que nós gravamos esse trabalho Lá no HSBC Arena Foi um dia, assim, muito intenso Mas muito forte Uma graça de Deus muito especial Realmente eu provei Nesse dia da extraordinária graça de Deus De uma forma muito linda E tudo tá registrado nesse trabalho Tem abençoado muitas famílias Você me assina aqui, por favor, tá? Claro, esse é seu, eu vou assinar Vou vir no carro Ali nesse seguinte Vem cá, meu anjo A Stephanie Cadê a Stephanie, Rafael? Deixa eu ver Deixa eu ver lá Tá lá no camarim Gente, vocês estão em casa almoçando Nesse domingo, Super Família No programa da Família Brasileira Me dá a Stephanie lá, por favor Ah, ela foi no banheiro Ela foi no banheiro Programa bom O programa ao vivo é bom É bom, quase diz, né? Eu falei, mostra lá o camarim vazio Porque ela foi no banheiro Mostra lá Não é pra chamar Por quê? Não chama Porque ela foi no banheiro Ela voltou Coloca lá E daí? Todo mundo faz xixi, né gente? Apresentador faz xixi Todo mundo faz xixi É normal Não, segura ela Segura ela Não, 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 não Volta, volta ela Volta ela, volta ela pra mim Volta ela Volta ela, volta ela Olha lá Você imagina Ela não sabe o que vai acontecer Bem, sabe que vai vir cantar Mas nunca imagina que no palco Vai ter tanta surpresa agradável E que a Aline Bagos vai estar aqui Escondida atrás Aqui dos peixes Dos cestos de peixes Então, por favor, Aline Por favor Gente Vamos lá Nossa, eu tô até Por favor Você não tá aqui? Vamos lá Pertinho do povo Bem pertinho Aline, seguinte Nós vamos combinar o seguinte Tá, ó, tô aqui, ó Fala Aqui, aqui, aqui Ai, Jesus Tá Ela canta Aline entra no meio da música Ou o diretor Pega na grua nós aqui, por favor Como que faz? Eu deixo a Stephanie cantar E aí a gente dá o vai pra Ah, ok Muito bem, então Então, seguinte Me dá Me traz lá, Stephanie Por favor Me traz lá Pode trazer Deixa eu ver Daqui a pouco Tem a reportagem Do Geraldo Luiz Que vai Emocionar o Brasil Deixa eu ver a Stephanie Vindo Corta pra Stephanie Twitter Isso Hoje Lembra do milionário Do milionário Zé Rico O milionário agora Tá fazendo dupla Com o Marciano Do João Mineiro Marciano Os dois que perderam Os parceiros Agora as lendas E a gente foi realizar O sonho de uma senhora De 95 anos Juntamente com eles Quero conhecer a história Agora de Stephanie Essa menina que tem 12 anos de idade Vende peixe Ajuda a vender peixe Ô Stephanie Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fecha nela pra mim Por favor Câmera Esses olhos Esses olhos É lente de contato Ou é zóio de verdade Meu olho mesmo Só tem uma coisa A pior coisa de ter pra um cantor É ele cantar Na hora que ele vai cantar Ele tem que fazer assim Não é verdade Já pensou? Tem que arrumar Isso Aí Aí Vê se tá bom agora O tamanho aí Stephanie Vê se tá Tá bom Tá bom? Tá tudo certo Corta a filha pra mim Então quer dizer Que a senhora ajuda O pai e a mãe Sim Tenho o sonho de ser cantora Tenho Canta bastante Obrigada Graças a Deus É Você canta Gosta da Aline Barros Amo Ama? Sim A Aline canta muito A gente tava colocando O som dela aqui Ah deixa eu ver Aí o pessoal todo aqui Todas as músicas da Aline O Brasil inteiro sabe Você só tem 12 anos? Sim Eu faço sempre a mesma pergunta Você tá nervosa ou não? Não Não tô Por que que não tá? Porque é profissionalismo também Eu não fico nervosa Tipo Dá uma tremidinha Mas dá tudo certo Dá tudo certo Também tem esse povo maravilhoso Todo mundo que tá olhando aqui Todo esse povo aqui É tudo povo bom A gente percebe no olhar das pessoas A energia Que são pessoas bacanas Que são pessoas do bem Então tudo isso Seguinte Preparada pra cantar? Preparada Mas você vai cantar Depois do nosso intervalo comercial Não sai daqui E olha só que tem Aqui no nosso domingo show O programa da família Brasileira Me dá Belchior Por favor Grande Inesquecível Belchior Saudade de você Belchior Muito bem Tá muito forte Meio dia agora E quarenta e um Tá todo mundo Te esperando Todo mundo te aguardando Vem no trilho aqui Geraldo Eu já passei tantos e-mails Aí pra você Ninguém responde Ninguém fala nada Tem que ter calma Porque calma E pedir pra Deus Pra ajudar Porque como ela Como você Tem tantos Esse é o e-mail Do nosso domingo show Pra você falar Manda uma história bacana Pro Geraldo Luiz Tá aqui Tá aqui Já tá na tela Que não tá aparecendo aqui embaixo Então vai lá Meu filho Aí Pronto Então tá aqui Esse é o e-mail Particular Do Geraldo Pra você mandar vídeo Pra você Mas ó Como a Stephanie falou Pra pisar nesse palco É Tem que estar preparado Tem que cantar Né Stephanie Sim Tá preparada? Mais que preparada Mais que preparada Gostei disso agora Você vai cantar Ressuscita-me Isso Bem Na matéria Eu vi que você canta muito Deixa eu até Sentar aqui Quero ver agora Vamos lá então Stephanie Bora lá Solta o som Solta a voz Stephanie Mestre eu preciso De um milagre Transforma minha vida Ao meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar A minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre eu preciso de um milagre Transforma a minha vida Transforma a minha vida Ao meu estado Faz tempo que eu não vejo Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar A minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Senhor Muda, Senhor Minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me É, quando Deus Não adianta querer Eu ouço muita gente Geraldo, você tem que me ajudar Eu não tenho que te ajudar Eu posso até servir como ponte Mas a inspiração do talento É sua É seu Antes de você estar em qualquer programa Ou aqui no domingo show Pede para Deus se preparar Você cantar muito, menina Demais Obrigada Demais Você está aqui hoje Mais um morador Mais um morador aí em Portugal Beijo a todos Seguinte Meu pequeno amigo notável Meu mini secretário de palco Marquinhos Seguinte Atrás do Marquinhos Está vendo lá, Estef? Tem um monte de peixinho Uma caixa de peixe E aí você pergunta Geraldo Uma caixa de peixe Então é O que tem lá é para você E é só um presente Para te dar uma animada E também de parceiros Abre por favor a caixa Não E olha só O que você vai ter Vai lá, vai lá, vai lá Pode abrir, pode abrir Pode abrir Tudo, tudo seu Tudo seu Olha aqui Muito obrigado Adigaspe Pelas roupas Pelos sapatos Muito, mas muito obrigado mesmo Adigaspe Que é a parceira fiel do domingo show Está entrando nessa história Alô, senhor Moacir Adigaspe é mais do que uma rede de loja Lá o povo se sente à vontade Porque Adigaspe Tem o varejo do bem E hoje também não foi diferente Então lá tem roupas Deixa eu ver O que mais que mandou aqui Joãozinho Scorsese Material escolar Brinquedos aí Roupas Sapatos E tudo mais E o que faltar Se faltar alguma coisa Stephanie De verdade Você fala Geraldo Eu estou precisando De verdade Fala Porque eu ligo Para o Moacir Da de Gaspe E ele mandar mais Então se estiver faltando roupa De verdade É para você falar Geraldo Eu preciso de mais sapato Ele vai mandar Está bom Está bom Agora é o seguinte Isso é para Stephanie Adolescente Agora tem os presentes Para Stephanie Cantora Por favor As nossas Geraldetes Bailarinas Rapidamente Por favor Por favor Cadê? Cadê? Olha Você vai ganhar Gestão de carreira Com a Top Produções A gestão de carreira Eles vão cuidar Da sua carreira Estrutura de palco Montura de palco Agendamento de shows É um pessoal Que vai preparar você Logisticamente Para a sua carreira É gente que entende Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver o que mais Pode gerar Olha Próximo vale A gravação De um CD profissional Que legal Quero agradecer A gravação De um CD profissional O pessoal Da Pink Studio Que está dando A gravação De um CD Pessoal da Big Eu cobro E pensa O cara chato O cara chato Sou eu Presente Graças a Deus Quero acompanhar O trabalho deles Para mostrar aqui Depois O que mais? Um site profissional Para você ter www.stephania Rainha da voz Obrigado pessoal Da aplauso Propaganda e marketing Muito obrigado Aplauso para aplauso Aula de canto Que é importante Para você Você já faz Agora você ganhou Uma bolsa Uma outra Muito obrigado A empresa Acorde Centro de Músicas e Artes Ficaram sabendo Das aulas Então vão aperfeiçoar você Curso de canto Curso de violão E tudo mais Tudo isso é para aprimorar Para melhorar Mais e mais ainda Você Merece mesmo Agora é o seguinte Melhor cantar né Rafael Agora é o seguinte Eu quero que você Canta uma outra música Deixa eu ver Canta 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 Solta o som Somos filhos Somos livres Pra sempre vou viver O extraordinário Construímos pela fé O impossível Somos filhos Somos livres Sempre vou viver Sempre vou viver o extraordinário Construímos pela fé Construímos pela fé O impossível A igreja celebra a liberdade Conquistada De Jesus naquela cruz Fé em fé Escreve a história Por onde passa Deixa a marca de Jesus Vamos fazer Com nossas mãos Obras grandiosas Que Deus planejou Ele sustenta A nossa fé Somos filhos 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 O encontro De Aline Vargas E de Stefano Eu preciso Rapidamente Aline Eu preciso Antes de me despedir Que vocês Cantem rapidamente Juntas Aline Pode puxar Qualquer música Vai lá Ressuscita Pode ser As duas juntas Olha que lindo Obrigado Brasil Pela audiência Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Minha alegria Tentando ver Tentando ver Tentando ver meus sonhos Cancelado Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Eu preciso de um milagre Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me E aqui atrás Olha o que a Aline trouxe pra você Violão Presente Mais do que uma cantora Olha que violão lindo Vai lá, Alemão Mostra pra mim, por favor Aline, explica rapidamente aqui Vem cá, meus amigos Stephanie, olha só Olha só É um kit show É um kit Um kit Pra abençoar a sua vida Temos aqui um livro Do Extraordinária Graça Pra você manter firme E constante a sua fé A sua obediência a Deus E o seu coração simples Em todo o tempo E esse violão lindo Pra você tocar Onde você quiser Onde Deus te levar Da Disconildo Um presente da Disconildo Tem aqui meus CDs Meus DVDs E eu queria também te dar Essa camiseta aqui Que está escrito Herdeira Herdeira Você é uma herdeira Você é coroada Pelo amor do Senhor Você é abraçada Pela misericórdia e bondade de Deus E nós teremos E nós teremos no dia 30 de abril Geraldo Viu Stephanie Você está convidada Pra estar com a gente Uma conferência muito linda A chamada herdeira Vai ser lá no Rio Centro No Rio de Janeiro Dia 30 de abril O dia todo Só pra mulheres Só pra mulheres Aline Eu quero mais uma vez Dizer muito obrigado Em nome do meu público Pelo respeito que você tem Ao meu público A pessoas tão humildes Como é o povo Que muitos artistas Ganham dinheiro Ganham nome E se esquecem do povo Não que eles são obrigados A vir em programa de televisão Mas estar do lado De gente simples São poucos Obrigado Um beijo no teu coração Obrigada Geraldo Eu queria Eu estava olhando ali Pra aqueles cestos E aquele peixe E eu me lembrei De uma história muito linda Onde um jovenzinho Entregou pra Jesus Cinco pães e dois peixinhos E quando ele entrega Entregou tudo que ele tinha Jesus mostrou o seu poder E multiplicou Aquele pouquinho Pra alimentar uma multidão Stephanie Que você sempre entregue pra Deus Você sempre entregue pra Jesus Aquilo que você tem O seu dom O seu talento Porque ele vai fazer Multiplicar E chegar O que o desejo do teu coração Tem pedido Eu vi ali Quando você falou Que abençoar as pessoas Abençoar as famílias Através das canções Então querida Se prepara Porque vai alimentar Muita gente Esse dom que Deus te deu Aline e Stephanie Obrigado meus anjos Aline Só um instante Pra gente fazer Uma foto linda Eu, você e Stephanie Pro nosso Instagram Bonito isso né cara Bacana De ver Agora É reportagem Geraldo agora Aguenta Tchau Tchau